Música Aprovado em segunda discussão o projeto com emenda de autoria do vereador Fernando Mendes que dispõe sobre a instalação de pipódromos no município de Campinas. A matéria segue agora para a sanção do prefeito. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei complementar de autoria do prefeito que altera a lei complementar 89 de 2014 que desencorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais e autoriza o poder executivo a alienar exclusivamente aos proprietários dos imóveis lindeiros áreas de propriedade municipal localizadas no Jardim Botânico de Campinas, parte 2. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei complementar também do prefeito que desencorpora a classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais a área localizada no Jardim Capivari. Aprovado em primeira discussão o projeto do prefeito que revoga a lei 9.398 de 1997 que obrigou estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária a possuírem um responsável por ações sanitárias e a adotarem um livro destinado ao registro das condições sanitárias. Aprovado em turno único o projeto de autoria do vereador Carmo Luiz que inclui no calendário oficial de eventos do município o dia municipal do larinjectomizado. Aprovado também em turno único o projeto de decreto legislativo do presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi que concede o diploma de mérito empresarial José Bonifácio Coutinho Nogueira a Pedro Carlos de Oliveira Neto. Também em turno único foi aprovado o projeto de autoria do vereador Campos Filho que denomina como Praça João Roberto Beltramelli o sistema de lazer na Vila Abaeté. O projeto do vereador Nelson Osseri também foi aprovado. Ele concede o diploma de mérito doutor Zeferino Vaz a Sueli da Veiga Torres. Também em turno único foi aprovado o projeto de autoria do vereador Jorge Schneider que denomina como Rua José Tadeu Pereira uma via que fica no residencial Cetá de Salerno. E por fim foi aprovado o projeto de lei do vereador Luiz Henrique Cirilo que denomina como Praça Coronel Germano Denizale Ferreira uma praça no Jardim Alto Cambuí.